Vamos começar com a lista de materiais. Vocês vão precisar de várias folhas pequenas de papel de seda da cor da sua preferência, uma imagem da luna e barbante, além de tesoura. Bom, esse tipo de flor eu já ensinei algumas vezes aqui no canal. Vocês vão precisar de várias folhas pequenas de papel de seda e aí com uma em cima da outra vocês vão fazer uma espécie de sanfona com esse papel. Depois que fizemos a sanfona nós vamos pegar um pedaço de barbante e amarrar bem firme no meio. Em seguida vamos cortar as laterais desse papel para fazer um boleado e aí nós vamos indo puxando folha por folha para cima até formar uma flor. Quando a flor estiver pronta nós vamos pegar a imagem da luna e vamos colar no centro da flor e aí ela fica em pézinha com a flor. A flor está em pézinha com a flor está em pézinha com a flor. A flor está em pézinha com a flor. A flor está em pézinha com a flor está em pézinha com a flor. A flor está em pézinha com a flor está em pézinha com a flor. A flor está em pézinha com a flor está em pézinha com a flor. A flor está em pézinha com a flor está em pézinha com a flor. A flor está em pézinha com a flor está em pézinha com a flor. A flor está em pézinha com a flor está em pézinha com a flor. A flor está em pézinha com a flor está em pézinha com a flor.